Em letras brancas, a pele de Olívia observa cada luz. Maria Clara sente em toda cor o som. Um toque, o diálogo, eu sou. Uma jovem de perfil esquerdo, ela tem pele clara. Está com cabelos presos, usa óculos escuros e um brinco, em formato de um pequeno Buda. É noite. Ela caminha de bengala entre pessoas, veste bata branca e calças escuras. Ela aspira na direção de uma passante comendo pipoca. Olhos verdes de uma moça observam o entorno. Ela caminha pelo calçadão de uma praça, usa touca marrom sobre longos cabelos castanhos. Tem pele bronzeada, está de vestido cinza comprido sem mangas. Sorridente, a moça de olhos verdes cumprimenta em Libras um homem claro de barba. Ele corresponde com uma expressão de satisfação. Ela lhe beija a face e sai. Oi? Michelle? Oi! Para ao ver a jovem cega. Você está indo para a oficina? Eu estou. Você vai? Eu vou também. Vamos juntos. Vamos. E da praça a contempla. É. Aí eu não consegui ver, assim, podia me falar mais ou menos o que aconteceu, para eu ficar muito perdida hoje. Claro, mas o que aconteceu? Ah, eu me atrasei. Posso pegar no seu braço? Eu me atrasei. Telescurece. Em letras brancas, moble e raicai. O primeiro traço da letra H inicia cruzando a base da letra O, formando o símbolo do feminino. Animação de pequenos pontos luminosos e de linhas sinosas, representando ondas sonoras. Alongando. No teto, um nobre. Expandindo seu corpo. Alunos e professores em um estúdio de artes. Ah, sol. Em letras brancas, toque. Sobre o linoleon, os alunos se alongam em posições diferentes. Músico toca a guitarra. Michelle bate na porta de vidro do estúdio. Elas são recebidas por uma mulher. A moça de olhos verdes chega, passa pelas garotas e olha a jovem cega de cima e baixo. Alunos se alongam e sinalizam libras para a moça de olhos verdes. Sorridentes deitam-se um de frente para o outro. Um gato passeia mansamente entre os móveis. Deixe seu corpo nos entregar a esse chão. A esse lugar. Reconhece esse lugar. Sente essas pessoas. Entre os alunos, a moça de olhos verdes está deitada. A jovem cega se deita de ponta cabeça à esquerda dela. A moça vira o rosto em direção à cega. Inspira profundamente. Solta. Acha o seu espaço no linoleon. Vamos botar o nosso trabalho. A moça de olhos verdes inspira novamente. Cada vez mais próxima da cega. A gente vai ter material para a gente trazer para esse processo. Abre os olhos e a contempla. Percebe o peso do chão. Não direita da jovem cega. Embaixo do seu corpo. Ela toca. Sente o toque do chão no seu corpo. A cega se alonga deixando o pescoço à mostra. Esse chão que te acompanhou durante tanto tempo de criação. Vocês trocaram muito. A moça de olhos verdes se vira e se ergue lentamente. A partir do nosso processo. Mãos sobre cabelos. E aos poucos. Mãos sobre pele. Mecha de cabelos. Rosto de pele clara. Muito bronzeado. Sem perder o tato. O chão. Os alunos estão de olhos fechados e se entrelaçam. Se conecta com esse lugar. Eles se aglomeram e se tocam em movimentos suaves. De costas uma para a outra. A jovem cega e a moça de olhos verdes se unem. E se movimentam rapidamente. Elas também estão de olhos fechados. Mas com bocas entreabertas. Ficam de frente uma para a outra. A moça de olhos verdes contorna a jovem cega e a agarra por trás. Partindo dos punhos cruzados. Elas se movimentam em espiral. A de olhos verdes se deixa recostar sobre o ombro direito da cega que a abraça. Elas se inclinam para a frente ainda em espiral e com os rostos colados. Rua. Grupo de jovens conversam. O rosto de uma mulher refletido no retrovisor. Três rapazes conversam em libras. Entre eles, o colega que estava na aula com a moça de olhos verdes. Um deles se afasta. O colega e o outro se beijam. Próximo, um rapaz de óculos escuros e bengala. A mão direita da mulher está agitada sobre o volante. A moça de olhos verdes senta no banco do carona. Eu já estou aguentando muito essa história de teatro. Se você pensa que você vai levar essa vida, Maria Clara, você está muito enganada. Maria Clara desvia o olhar. Retira o aparelho auditivo. Brinquedo gênios nas mãos de Maria Clara. Brinquedo gênios nas mãos de Maria Clara. Ela pega o celular entre as cobertas e digita rapidamente. A jovem cega de pijama enfrente a pia de um banheiro. Seus cabelos estão soltos, são longos e vermelhos. Ela passa um óleo nas mãos, cheira e as esfrega nas pontas dos cabelos. Seca as mãos e as cheira. Pega o celular. Ler mensagem. Oi, Olivia, tudo bem? Foi muito bom a oficina ontem. Você quer vir minha casa hoje? A gente toma café. Beijo, Maria Clara. Escrever mensagem. Oi, Maria Clara. Eu topo sim. Acho que vai ser bom. Vamos fazer assim. Me manda o endereço que eu pego um táxi e chego aí rapidinho. Tá bom? Beijo. Enviar mensagem. Olivia sorri. Maria Clara lê a mensagem. Sorridente, ela se levanta e, de pé sobre a cama, dança entusiasmada. Busca pelo celular entre as cobertas. Sentada, lê novamente e sorri. Orelha de Olivia. Brinco com o pequeno Buda. Boca. Sorriso, a contraluz do dia. Olho castanho claro. Casa de Maria Clara. Ela caminha em direção a Olivia, que está à janela. Maria Clara observa Olivia. Elas bebem em canecas. Eu achei incrível o que aconteceu na oficina. Deu vontade de falar com você na hora. Mas aí, como é que eu ia falar com você, né? Não sabia. Mas foi bom. Maria Clara deixa as canecas de lado, pega o braço de Olivia e a conduz delicadamente até a cama. Maria Clara veste camisa azul e short jeans. Olivia está de vestido azul estampado. Elas se sentam frente a frente. Você não fala, nem escuta. Eu também não enxergo, né? Maria Clara se aproxima do ouvido esquerdo de Olivia. Você fala. Ai, sua voz é linda. Você entende alguma coisa do que eu estou dizendo? Pega a mão direita de Olivia e feche os dedos. Um pouquinho? Você entende um pouquinho? Tá, então vamos lá. Me diz como é que é o seu nome. Pega a mão esquerda e forma a letra M. M? Faz movimentos circulares na frente do rosto de Olivia. Esse é o seu sinal. Linda, linda o seu sinal. E o meu? Qual que é o meu? Dá um nome pra mim. Maria Clara fecha a mão direita de Olivia e forma a letra O. A encosta na bochecha da visitante, com uma alavanca, faz suspender o cotovelo. Tá bom, esse pode ser o meu sinal. O que é isso, gente? Uma pintinha? Um monte de pintinha. Eu tenho um monte de pintinha. Já me falaram, ele é um pouco mais altinho aqui, né? Sabe? Lá na oficina eu reconheço você pelo cheiro. Só você tem esse cheiro na oficina. No céu. Fogo. Meu cabelo é fogo. É quente. Eu gosto de ser quente. Dá um calorzinho, né? Eu soube que foi num mergulho numa piscina quando você era criança, né? Eu também não sei nadar, não. Aliás, eu odeio água. Tenho pavor de água. Olivia retira cuidadosamente o aparelho do ouvido direito de Maria Clara. Eu vou deixar aqui, tá bom? Eu gosto da ideia de você me escutar de outra forma. Assim também como eu acho que eu posso... Acho que eu posso te ver de outro jeito. Elas se acariciam... E se beijam ardentemente. Flash do rosto de Olivia na aula. As mãos com unhas pintadas de Olivia abrindo a camisa de Maria Clara. Peito à mostra. Maria Clara desce a alça do vestido de Olivia. Olhe os seios. Beijo o queixo e o pescoço dela. Na aula... As duas deitadas. Seminuas. Seminuas. Elas se deitam na cama. Olivia está por cima. Ao fundo, janela com persianos. O bom de Olivia arranha as costas de Maria Clara. Entrelaçadas na aula. Na cama, mãos sobre cabelos. Mexa sobre rosto. Olivia beija a barriga de Maria Clara e alisa todo o corpo dela. Que se contorce de prazer. Põe os cruzados na aula. Elas giram na cama e Maria Clara fica sobre Olivia. Beijo os seios. A boca. Feixes de luz cruzam o ambiente. Na aula, as duas giram. Carícias sobre a cama. Rostos colados. Feixes de luz. Tela escurece. Em letras brancas, ser. Elas se beijam na garagem. A mulher observa do interior do carro. Elas continuam se beijando. Mas o que é isso que está acontecendo na minha casa? Maria Clara desticou-la e se põe na frente de Olivia. Eu não acredito, Maria Clara. Eu não acredito! A mulher as separa. Agarra Olivia e a empurra em direção à rua. Ela tromba com o capô do carro e corre. Olivia continua a correr e seguia por uma cerca. Fleche delas no quarto. Olivia tropeça e cai no gramado. A mulher sinaliza em vidras. Imagens distorcidas delas no quarto. Olivia cai, rola e se levanta. Se é essa a vida que você quer levar, cuide dela. Eu cuidei de você e tratei do seu problema. E é assim que você me acabece. Não, não, não. Olivia engatinha pelo gramado. Imagens distorcidas na aula. Tropeça, cai na piscina. Água vestida estampada. Não, não, Maria Clara. Minha filha não. Não vai. Bolhas d'água. Sena na cama. Bate, bata. Maria Clara. Você não é sapatão. Maria Clara se afasta da mãe. E corre em direção à piscina. Teste Maria Clara. Ela pula na água. Olivia se debate. Maria Clara retira Olivia da água. Olivia é deitada com a cabeça no colo de Maria Clara. A mãe se aproxima. Maria Clara olha para cima e sorri para a mãe. Flash da aula. Olivia é de perfil direito. Olhos verdes de Maria Clara. Boca. De frente para Olivia. Boca de Olivia. Ouvido de Maria Clara. Boca. Seus olhos em direção à Olivia. Maria Clara deixa escorrer uma lágrima e sorri. Tela escurece. Em letras brancas. Móvel e Raikai. O primeiro traço da letra H inicia cruzando a base da letra O, formando o símbolo do feminino. Animação de pequenos pontos luminosos e de linhas sinuosas, representando onda sonora sobrepondo fotos de cenas do filme. Em fundo alaranjado, transparente. Carol Rezende como Lívia. Léa Nogueira como Maria Clara. Sandra Emília Costa. Atriz convidada. Lilian Werneck. Direção e roteiro. Ana Carolina Durante. Direção de produção. Kiko Barpoza. Direção de fotografia. Helena Timóteo. Direção de arte. Babi Gouveia. Direção de figurino. Janaína Oliveira. Direção de estilo e maquiagem. Thaís Marcata. Assistência de direção. Giovanni Machado. Produção de arte e figurino. Vinícius Cristóvão. Roussão Fadel. Preparação de elenco. Daniel Dias de Almeida. Direção de edição. Luciano de Azevedo. Edição e colorização. Fred Fonseca. 404. Trilha sonora original. Albert Anthony. 404. Desenho de som e mixagem. Rafael Teodoro. Design e identidade visual. Fim de Vasconcelos Júnior. Legendagem para surdos e ensurdecidos. Patrícia Almeida. Roteiro de audiodescrição e narração. Cida Leite. Consultoria em audiodescrição. William Costa e Priscila. Consultoria em Libras. Antônio Marcos e Dilma Silva. Consultoria em deficiência visual. Trilha sonora original. Gravada no estúdio Dobrado. Sustenido. Beat Poca Minas Gerais. Apoio cultural. Produtoras associadas. Móvel e produção. Corpo coletivo. Grr. Audiovisual. Impulso Hub para Raio Filmes. Produção. Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Murilo Mendes. Funalpa. Prefeitura de Juiz de Fora. Agradecimentos a todos que fazem parte deste projeto. Criado e realizado em conjunto por pessoas com talentos únicos e especiais. A mais profunda gratidão. Esse filme foi feito por todos nós. Eu Sou 2017. Eu Sou 2017. Música Música Música